Olá, pessoal! Hoje a gente vai apresentar o material que o pessoal da Rede de Apoio da Editora Monstro dos Mares vai receber agora em novembro. Para participar da Rede de Apoio, com contribuições a partir de R$ 5,00 no Catarse ou R$ 1,00 no PicPay, você entra em catarse.me barra Monstro Mais Sal, ou então procura por arroba Apoio Monstro no PicPay e assina a partir de R$ 30,00, você recebe um pacote de zines, a partir de R$ 50,00, zines em um livro, que são os lançamentos da editora daquele período. E esse mês de novembro, o pessoal vai receber o zine Acabar Com Você, o livro Amazônia em Caos, relatos punk abaixo da linha do Equador, Lançamento da Monstro, também Zumbi dos Palmares, por uma educação antirracista, o zine Zona a Destruir, Manifesto Reclama Tu Mente, o roteiro de teatro Não Pense em Trabalho, Crise, 11 de junho, Dia Internacional de Solidariedade com Marius Maison e todos os presos anarquistas com penas de longa duração, e Antonelli contra Babin, ambos contra o progressismo liberal contemporâneo do Pedro Garcia Olivo. E além de tudo, você recebe um belo envelope em papel craft, com uma bela mensagem.